Salve, salve galera, Ryze Gamer apresentando mais um mode aqui pra vocês Foi liberado aí na tarde de hoje aí galera, os bitrem e o rodotrem aí né, do Tonho Nunes aí né amigão Tá bem da hora hein, a gente tá gravando aqui no mapa é o dourado Além do bitrem aí e do rodotrem a gente tá com o Volvo né, que o Souza soltou ontem aí Essas rodas que estão no caminhão é um pack de rodas da oficina Steam, tá bom As rodas que estão no reboque é do pack de rodas do Tonho Nunes, belezinha galera Em se tratando do reboque aí mano, do bitrem, do rodotrem aí, são várias cargas tá, eu tô testando aqui no mapa é o dourado Só pra vocês terem uma ideia, tem carga de bebidas ó, carga de bebidas aí São várias cargas tá galerinha, muita carga mesmo Eu testei alguns mapas aqui, funcionou perfeitamente aí, o mode tá muito leve aí, tá bem top Tá É... vou mostrar aqui pra vocês aqui na compra de reboques É... aqui no meu game eu tô ativado a dois eixos e o bitrem e o rodotrem O link da dois eixos vai tá na descrição do vídeo também, tá Pra quem quiser baixar aí e não conheceu ainda Então bora lá né, se tratando do bitrem e do rodotrem, são essas duas configurações, tá São essas caixas de carga que tem no reboque aí Já vem algumas pinturas, tá, customizadas aqui Ele tem também aqui a opção do paralama né, com lamiro ali, tem alguns tipos de paralama aqui que vocês podem estar escolhendo Tem algumas opções de lanterna, tá Tem o foguinho ali também, a placa do Mercosul né E a variação aqui nas outras carretas é a mesma coisa E aqui atrás ele vai ter as placas né, de 19 metros e 25 metros, tá ok Além desses reboques galera, que eu tô usando aqui, eu tô também com o som que o Lauro Wagner soltou aí na tarde de hoje aí pra esse Volvo aqui ó, se liga aí Vamos lá Colocou aí a opção dos freios, as buzinas Pra quem não tá ligado esse caminhão aí, o Souza atualizou ele aí, colocou vários opcionais O download do caminhão vai tá na descrição do vídeo O download do som direcionado lá pro canal do Bob Trip né O Bob Trip fez uma live aí hoje à tarde aí liberando o som Essas rodas, o download pra oficina Steam O B-Train e o Rodotrain direcionado pro canal do Tonho Nunes Bem como as rodas que estão no reboque aí, belezinha? Então é isso aí galera, espero que vocês tenham curtido O vídeozão rápido mesmo, que a gente vai fazer live hoje ainda Mas eu queria trazer esse conteúdo aí pro canal, que é bem da hora Então espero que vocês tenham curtido Rise Gamer, valeu Tamo junto E eu fui Valeu Falou